Oi amigas, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo de recebidos, olha que legal, da parada da panela Aí ó, vou abrir a caixa junto com vocês, caixinha fechada, o correio acabou de entregar, vão abrir pra gente ver Então gente, o que eu amo é o capricho que o pessoal da parada da panela tem com os envios Olha pra vocês verem, vem muito bem plastificado, tá vendo? Eles passam muito papel bolha, olha, tá vendo? Então não tem perigo de estragar suas mercadorias, eles são excelentes, amo esse site, amo a parada da panela Olha que legal gente, eu vou abrir, que tem muita bolo aqui pra não ficar muito longo o vídeo Assim que eu acabar de abrir eu vou mostrar pra vocês, tá? Então meninas, tudo bem? Vamos continuar o nosso vídeo, né? Como vocês viram, eu recebi a caixa do site da parada da panela, agora ele passou que já era umas 7 horas da noite Eu abri pra vocês verem, mostrei a caixa pra vocês no caso Eu abri, eu demorei um pouquinho que eu tava arrumando um lanche ali pro meu menino, tinha que fazer algumas coisinhas Aí abri a caixa, tirei, como vem muito embalado, é muito papel bolha, demora um pouco Aí eu tirei tudo, já coloquei na mesa, aí eu vou mostrar pra vocês cada pecinha e vou falar o preço pra vocês Tá bom? Então bora continuar Olha essa lindeza Olha, isso aqui é uma queijeira É uma queijeira azul, olha que lindo, olha o detalhe Ela é em alumínio, com tintura, a pintura eletrostática, não sei falar Mas é uma pintura que não sai Olha aqui gente, que lindo Tá vendo? Tinha uma rosa, vocês lembram? Eu tenho até um vídeo, né? Do cantinho do meu café, tinha uma rosa Então, eu não tenho a rosa mais A rosa eu vendi ela, isso Fiquei doido com a azul, queria uma azul Olha que linda, não é linda? Além de, é uma queijeira, mas cabe um bolinho também, esses bolos, menor Tá vendo? Coisa linda, gente O detalhe, coração Gente, no site, ela tá 39 reais No site, 39 reais Queijeira Olha essas xícaras, duas xícarinhas, são duas, tá gente? Olha, rosinha, gente Olha o pratinho Todo bordadinho, olha que coisa linda Maravilhoso, né? É dessa marca Lá Lá tá bola, não sei Lá tá bola Uma coisa assim, olha, todo trabalhado Tá vendo? Xicrinha É de chá, tá vendo? Xícara de chá São duas São duas, tá? São duas Essa caneca, né? Eu não sei falar o nome certo Olha que linda Olha a cor Vem com canudinho Com mosquinha Olha Linda, né? Achei ela linda Um porta detergente Lindo, maravilhoso Aqui coloca o detergente Vem a escovinha Pra gente poder lavar a pia Olha o detalhe, gente Olha aqui, ó, Joaninho, olha Olha que coisa linda, gente Olha Lindo, né? Aí vem assim E vem a buchinha Muito lindo, né? Rosinha No site tá R$25,00 Tá R$25,00 Tem uma promoção lá no site De R$19,00 e pouco Mas a rosa nunca ainda Na promoção, não Ou quando tá R$19,50 Ou é laranja Ou é vermelho O rosa, não O amarelo O rosa é R$25,00 Olha Esfata pra bolo, tá vendo? Queria rosa, mas não tinha Tinha laranja, verde Aí peguei laranja Isso é bom que não ranha essas peças, né, gente? Na hora de cortar o bolo não ranha E essa faquinha, olha aqui Mais linda, olha Rosinha, olha Também pra mim usar na minha boleira Não lembro direitinho, não Mas é uns R$5,00 e R$5,50 Cada pecinha dessa Essa lindeza Que é uma lindeza Vocês já viram Tem um vídeo no meu canal Um vídeo de comprinhas Da minha mãe Do site que ela Umas peças que ela comprou Na parada da panela E ela tem uma dessa Tem até no vídeo Só que eu não tinha Tava louca por ela Agora eu tenho Gente, olha só que coisa linda Chama reduto para pudim Né? Só que eu falo a verdade com vocês Eu não vou usar pra pudim, não Vou colocar bolo Tem no site lá O reduto de bolo Que é mais alto Se você fizer um bolo alto Ela é mais alta um pouco O tamanho assim A largura é a mesma Mas ela é um pouco mais alta Aí ela é assim Tá vendo? Também em alumínio Com pintura Eletrostática Alguma coisa assim Tem Tem No No canal da Parada da panela Aí no Youtube A Jaque fala Desses redutos Olha que lindo Aqui a tampa Coração Aí vem de brinde Isso aqui, ó Pra você fazer o bolo Que vem de brinde Olha que legal Tá vendo? E vem aqui, gente O prato Olha Tá com um bolinho Bem grande, olha Só que é reduto Para pudim Lindo, né? Gente, ele tá na promoção Reduto de pudim Tá na promoção No site O O preço normal É R$79 E ele está na promoção Por R$65 Está com 17% De desconto Então assim Vale a pena É lindo E assim O material é excelente, né, gente Durabilidade E vai deixar Como você sabe O meu canal já fala tudo Fofuras da Sheila Amo coisas fofas Amo coisas candy color Então assim Isso aqui são meus mimos agora Ó Apaixonada, gente É muito amor Essas Essas são as comprinhas Da panela Agora Eu tenho esses Ball Esses dois ball Eu comprei Nas lojas Americanas Olha que lindo Ele é de De louça Mas Sei como é que fala Louça Porcelana É da marca Casual Homer Aí tem esse azul E o rosinha O preço normal Nas lojas americanas É R$20 Só que como você sabe Eu sempre falo Que eu Sempre estou Atrás das promoções Estive na loja Estive na loja Vi a R$20 Tinha outras cores Passei Daí uns dias Voltei Estava R$15 Na promoção Comprei a R$15 Ganhei R$10 Né gente Que se eu tivesse comprado Um dia Eu iria pagar R$40 Peguei a promoção Paguei R$30 Valeu super a pena Ainda sobrou Os R$10 Pro leitinho Das crianças Né Então é isso meus amores Eu vou deixar O link Do site Da Parada da Panela Aqui na descrição Caso vocês tenham gostado De alguma peça Entra lá no site Da Parada da Panela Mas tem muita coisa linda Muita coisa bonita O pessoal é muito bacana Atende a gente muito bem É um site super seguro Eles Sabe Tem rapidez na entrega Tem preço bom Promoção Assim Eu já sou cliente Tenho várias coisas Aqui em casa Da Parada da Panela Você já deve ter visto Eu falo em alguns vídeos Minha mãe também tem Então assim Eu amo demais Por isso Que eu resolvi mostrar Para vocês Minhas fofuras Espero que vocês tenham gostado Se quiserem saber Mais alguma coisa Sobre o site Só deixar nos comentários Que eu respondo para vocês Agradeço por vocês Assistirem o vídeo Peço a vocês Que Não deixem de dar Seu like Inscrever no meu canal Para dar uma força Para mim Agradeço Gente Imensamente A todos os meus inscritos Que graças a Deus Glória ao Pai Assim Estão aumentando Cada dia mais E eu estou muito feliz Muito satisfeita Obrigada a todos vocês Que estão sempre comentando Em meus vídeos Fico muito feliz Gente Eu adoro interagir com vocês Tudo que eu faço Eu faço com muito carinho Com muito amor Com muito prazer Então assim Eu estou muito feliz Sabe Que Que A gente está crescendo Nosso canal está crescendo E Pode esperar Que eu vou Estar sempre postando Um vídeo para a gente Quanta coisa legal Vai vir por aí Um beijo grande Tá gente Fiquem com Deus Até a próxima